Olá, Twinkle! Depois que a chuva cair no chão Muitas poças, que diversão O que é isso? O que é isso? Um guarda-chuva, um guarda-chuva Seria algo para apontar Ou algo para cavar Ou algo, ou algo Ele abriu, ele abriu É para bater ou balançar Deixar cair, ou girar Ou flutuar, ou flutuar O urso pula, o urso pula Veja a chuva cair do céu O que fazer pra não se molhar Twinkle sap, Twinkle sap O guarda-chuva, o guarda-chuva Ouça-ra O que é isso? Você pode ter um conto Ouça-ra Tchau, tchau.